O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de mais cinco réus pelos ataques de 8 de janeiro. O julgamento é no plenário virtual. De Brasília, Murilo Fagundes tem mais informações. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos, votou pela condenação de mais cinco réus envolvidos nas invasões aos prédios públicos no 8 de janeiro. O julgamento acontece no plenário virtual pela primeira vez, ou seja, sem o debate presencial dos ministros e tem prazo para acabar, 2 de outubro. João Lucas Valles de Fone, de 26 anos, foi preso dentro do Congresso. Davis Beck, de 41, foi preso com dois rojões, gás lacrimogênio, uma faca e um canivete. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, de 57 anos, é servidora pública aposentada e foi presa dentro do Palácio do Planalto, assim como Nilma Lacerda Alves, de 47, que teria destruído obras de arte. Por último desses novos cinco réus, está Moacir José dos Santos, de 52 anos. No celular dele foram encontradas imagens da invasão. O ministro Alexandre de Moraes, então, deu seu voto pela condenação. As penas vão de 12 a 17 anos e os demais ministros têm esse prazo, até 2 de outubro, para votar como acham que devem ser julgados esses novos réus. A gente lembra que três réus já foram condenados por penas semelhantes e pelos crimes de golpe de Estado, associação criminosa armada e deterioração do patrimônio público. De Brasília, Murilo Fagundes.